Ninguém sabe ler, ninguém lê, porque pra ler, disse Tardelsky, é preciso saber associar. O vídeo de hoje é sobre o impressionante respiração artificial do Ricardo Pilha. Sejam bem-vindos ao canal Chave de Leitura. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais analítico, só um pouquinho, porque esse livro aqui é um livro denso. Eu vi muita gente falando sobre a dificuldade com ele quando leu e eu vou, então, aproveitar pra falar algumas coisas, talvez, assim, chaves pra quem leu ou pra quem pretende ler e que talvez vão um pouquinho além de como eu faço as resenhas aqui. Só um pouquinho, tá? É um pouco complicado falar sobre possíveis spoilers que haverão, porque esse livro é quase um antirromance, né? Então, não sei se faz tanto sentido falar de spoilers em relação a esse romance. O Ricardo Pilha era um escritor argentino que estava faltando na minha lista. Vocês veem aí que eu gosto bastante de autores argentinos e tento lê-los e comentar aqui no canal. O Pilha é um autor bastante conhecido, além de romancista, contista, ensaísta, crítico literário, professor de literatura. Eu já tinha lido coisas da não-ficção dele, né? Tanto da crítica literária quanto ensaística. E tem saído aí uns diários dele que têm sido muito elogiados. Eu tô com vontade de começar a ler, mas achei que não valia a pena iniciar um diário sem antes ler alguma das obras dele. Essa, eu acho que é a mais famosa, né? A principal, um romance super premiado. Esse romance foi publicado em 1980. E o Piglia é um autor que nasceu aqui no meu livro, diz que ele nasceu em 1940. Eu vi num site ontem que era 41. Então, fica aí a dúvida, mas nasceu em 1940 e morreu, tem pouco tempo, né? Morreu em 2017. O Respiração Artificial é um livro difícil de definir. E ele é meio mosaico, assim. Ele é composto por vários fragmentos de textos diferentes. E ele se passa na década de 70, na Argentina, quando estava acontecendo uma ditadura. Aqui, até no final aqui, diz que a ação começa em 1976. No entanto, o narrador aqui não vai falar de ditadura com esse nome em nenhum momento. O assunto de ditadura, ele tá implícito. O livro, ele tem esse personagem, se a gente fosse chamar aqui um personagem principal, mas eu já vou botar isso em questão, seria o Emílio Renzi, o mesmo desses diários que vêm sendo lançados. Me parece que esse Emílio Renzi é um alter ego do Piglia em outros livros dele. E, na verdade, o nome do Ricardo Piglia, o nome todo dele é Ricardo Emílio Piglia Renzi. Então, ele pegou, na verdade, partes ali do seu próprio nome para criar essa figura que tem alguma identidade com ele nos livros. Assim como o Borges faz. É importante falar do Borges aqui. Os dois são argentinos. E o Piglia, claramente, é uma espécie de discípulo, em algum sentido, do Borges. E, embora eu tenha descoberto que ele, aparentemente, também é, na ficção, discípulo de um outro escritor argentino importante, que é o Robert Alt, um autor que eu não li ainda. Eu, ontem, para fechar meu entendimento do Piglia, eu ouvi dois podcasts sobre ele, dois episódios de podcast, né? Um da Universidade de Monterrey, que eu acho que é uma universidade mexicana, e o outro de uma universidade do Chile. Então, assim, era um podcast sobre o Piglia. E eles falam, então, da importância tanto do Borges quanto do Alt para a obra dele. E, assim, a importância do Borges é evidente de vários modos. Nesse livro aqui, um deles é essa coisa do alter ego, escritor, enfim. Então, assim, para falar um pouco da história do livro. O livro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte se chama Se eu mesmo fosse o Inverno Sombrio. Essa parte, ela é uma parte, basicamente, composta de correspondências. Então, ela tem cartas. A maioria delas são trocadas pelo Emílio Renzi, que é um escritor iniciante. Ele acabou de publicar seu primeiro livro. E é um livro inspirado na história da sua família. Depois que ele publicou esse livro, inspirado na história da sua família, e é muito inspirado também na figura de um tio. Um tio que está ausente. Um tio que ele não... Ele só teve contato com esse tio quando ele era bebê. Então, ele não chegou a conhecer, de fato, o tio. Mas a história do tio fascina. E ele põe a história do tio no romance. Esse tio que não tem contato com a família há muito tempo, resolve se corresponder com ele. Então, ele manda uma carta para esse sobrinho, comentando as coisas do romance. E eles, então, iniciam uma longa correspondência. E esse tio chama Marcelo Madi. E esse tio é um historiador. E ele está, há alguns anos, empenhado numa pesquisa de uma figura histórica da Argentina. Um homem do século XIX, pelo que parece aqui. Chamado... Deixa eu colar aqui o nome dele. Henrique Osório. O Henrique... Ele foi uma espécie de traidor. Aparentemente, numa ditadura também. E ele se exila nos Estados Unidos, esse Henrique. E o Marcelo Madi, então, o tio, ele tem um fascinho pela história desse homem. Esse homem, aparentemente, ele era antepassado do seu sogro. Do sogro desse Marcelo. Então, ele tem acesso lá aos documentos, aos papéis desse cara. E então, ele fica esse homem, o Marcelo, esse homem exilado, analisando os documentos do Henrique Osório. E a correspondência, então, do Renzi com o Madi é sobre esse cara. E sobre os livros que eles estão escrevendo. Então, assim, na verdade, é uma correspondência também sobre o ato de escrever. E é uma correspondência também sobre o ato de fazer história. Então, você tem o Renzi falando um pouco sobre os tipos de livro que ele gostaria de escrever. Inclusive, ele fala que ele gostaria de escrever um romance epistolar. Oi! E o Madi fica falando sobre a autobiografia lá do Osório. O Osório meio que estaria... Teria deixado documentos com a intenção também de ser melhor entendido. E... Só que no meio dessas correspondências, aparecem uns outros textos. E, num determinado momento, o Madi pede para o Renzi ir falar com esse ex-sogro dele, que era um ex-senador. Porque ele era, né, parente no passado do Osório. E... Parente no passado, mas ele era descendente do Osório. E aí, quando chega na parte desse senador, o senador fala um monte de coisa da vida dele. E ele dá a entender que a sua correspondência está sendo interceptada. Ou seja, que alguém, né, não fica claro quem é. Alguém intercepta as suas correspondências, altera as suas correspondências, some com elas, enfim. Ele dá a entender que está rolando ali uma interceptação da sua correspondência. E depois que ele fala isso, a gente tem cartas de outras pessoas. Então, a gente lê as cartas que foram mandadas para esse ex-senador. Existe um capítulo do sensor. Então, o sensor está... Esse que intercepta as cartas, ele está lendo as cartas e ele está tentando decifrar mensagens ocultas, né? Aquelas cartas que, aparentemente, não estão dizendo nada demais. E ele vai descobrindo ali marcações de encontros, enfim. Então, o livro, ele é em grande medida sobre o próprio texto. E é isso que eu ia dizer sobre pôr em questão a questão de quem é o personagem principal. É o Emílio Renzi? Na verdade, eu acho que o personagem principal desse livro é o próprio texto, né? É um texto... É um livro que evidencia muito o processo de escrever e de criar sentido. O texto, ele está sempre muito em evidência. A mediação está sempre muito em evidência. A mediação das histórias. Como que essas histórias são contadas. Então, essa parte... E é interessante isso porque o livro, ele vai dando várias pistas, né? Eu comecei o texto com essa citação da associação porque ela não é por acaso. E o romance todo tem citações que são chaves de leitura para a leitura do próprio romance. Então, tem esse ponto onde ele fala do romance epistolar. Ele diz uma coisa interessantíssima aqui que faz muito sentido na história do livro. Talvez não consiga demonstrar todos os sentidos aqui do livro, mas ele vai deixando essas pequenas pistas. Então, em determinado momento, ele faz uma associação da correspondência com a utopia. E aí ele diz a correspondência é a forma utópica da conversa porque anula o presente e faz do futuro o único lugar possível do diálogo. E isso... A gente tem que pensar muito nessas coisas considerando que esse é um livro publicado durante a ditadura. Então, um livro publicado numa época de censura. Inclusive, muito se pergunta como esse livro saiu, como ele foi publicado no meio da ditadura. E a questão é que a discussão está cifrada aqui. Quando você lê o livro de uma forma meio descuidada ou superficial, ele é só um livro sobre uma gente louca conversando. Então, ou é uma gente louca conversando nas cartas, ou é uma gente louca conversando, conversando. Porque a segunda parte vai sair das cartas, mas eu não chego lá. Então, o romance, essas cartas, essas correspondências, eles vão trazendo essas coisas que são meio chaves de leitura. O próprio ato do sensor procurar mensagens, ocultas nas cartas. Porque, na verdade, como o próprio Piglia dizia, e ele dizia isso sobre o Borges, analisando o conto do Borges, que a coisa mais importante da história está oculta, ela não está dita. Esse é um romance onde isso acontece, onde precisamente isso acontece. A coisa mais importante está subentendida. Ela está ali numa espécie de subtexto. Ela não está evidente. então, num desses podcasts que eu estava ouvindo, eu vou ver se eu deixo, se eu lembrar, um não tem como deixar o link porque eu ouvi no meu aplicativo de podcast, mas o outro, ele está no YouTube, o da Universidade de Monterrey. E o que ele, o que um dos professores lá, dos participantes do podcast estavam falando, é que eles acham que durante, na Argentina, na época da publicação, em 1980, que ela não entendeu o que estava sendo dito no livro. Então, publica, só gente louca conversando sobre literatura, sobre história, está de boa. Então, tem essa chave, você tem o censor ali, tudo é dito meio indiretamente no livro. E aí, então, a gente pode passar para a segunda parte, eu acho, falar o que acontece. A segunda parte é uma parte chamada Descartes. O que acontece? num determinado momento, depois de tanta correspondência, o Madi sugere que o Renzi vá visitá-lo. O Madi, ele está morando em Entre Rios, que é uma província da Argentina. Então, ele fala, por que você não vem me visitar, para a gente conversar, esse tio, que é o professor de história, o historiador, professor de história. Todo mundo chama ele de professor. Então, e aí ele fala, Aguarde-me as coordenadas. Então, assim, a gente percebe que esse processo deles se encontrarem é um processo complicado. E que o sumiço do tio também é uma coisa meio complicada, porque dá a entender que o tio, o tio não fala exatamente por que ele fugiu. Ele era casado, com essa moça, que era a filha do ex-senador, ele era o genro do senador. E ele dá, tipo, não é exatamente um golpe nela, ele dá, tipo, um golpe nela e tal, e ele foge, mas a gente não sabe se esse é o único motivo pelo qual ele foge. Ele some, a família perde contato com ele, ele não aparece mais, ele não se corresponde mais, ele fica essa pessoa sumida. Então, assim, não se sabe exatamente por que. E quando ele quer se encontrar com o Renzi, ele não diz assim, ah, toma aqui meu endereço que aparece na minha casa, sabe? É meio que assim, aguarde o momento certo que eu vou lhe mandar, né, as coordenadas, então tudo fica meio implícito, assim, né? E aí o que acontece é que então finalmente é marcado o encontro e o Renzi então vai pra Entre Rios. Só que quando ele chega lá, ele encontra um professor, assim, o professor não está em lugar nenhum, o professor passa a ser uma ausência. E aí quando ele chega lá, ele começa a conversar com os amigos do professor e em especial ele tem uma longa conversa com um polonês, que é o Tardelski. E o Tardelski, ele foi, ele é um polonês que ele teve aula com Wittgenstein, ele era estudante de filosofia. Mas deu ruim lá pra ele, ele tem que fugir, né, por conta da Segunda Guerra e ele vem pra América sem nem saber direito pra onde ele está vindo. Num dos podcasts que eu ouvi, alguém fala que esse Tardelski é uma espécie de representação alegórica de um filósofo que teve na Argentina mesmo, um polonês, um cara, eu não entendi direito o nome do cara e eu nunca ouvi falar nele. Então se alguém souber quem é, comenta aí nos comentários. Mas que seria uma espécie de alegoria de um cara que realmente existiu, inclusive um cara que o Borges leu ou conheceu, alguma coisa assim. E aí, o Renzi então começa a ter uma longa conversa com o Tardelski, que o Tardelski fala pra caramba. E o livro, né, ele volta então pra esse ponto da construção de sentido no texto, né? Então o livro, ele tem esses três pilares, vamos dizer assim, que é o do escritor no Renzi, do historiador no Madi e no filósofo no Tardelski. E os três estão falando sobre construção de sentido ali com o texto, né? Então, como se construir literatura e qual o papel dela, como se construir história, como se fazer filosofia. E na superfície, o romance é uma grande discussão sobre a Argentina. Então ele é uma grande discussão em grande medida sobre a literatura argentina, sobre a história da Argentina. É na conversa do Renzi com o Tardelski que vão ter longas passagens interessantíssimas sobre a história da literatura. Então, o... E é interessantíssimo o que o Piglia vai fazer aqui, porque ele vai ter o Madi fazendo grandes discursos sobre a literatura argentina, sobre a fundação da literatura argentina na figura do Sarmento e vai falar sobre certos enganos numa coisa de excesso de imigrantes na Argentina e como isso afetou a cultura. Então ele vai fazer uma certa anedota em relação ao significado que tem a obra do Sarmento na literatura. E aí eu não vou dar esses spoilers porque é gostosinho de ler. Do Sarmento, ele vai falar sobre o papel da obra do Borges na literatura e como o Borges encerra uma geração que o Borges era em grande medida um escritor do século XIX. É interessantíssima essa tese porque ele... Ela é uma tese que tem bastante sentido de como a literatura do Borges dialoga muito com a tradição literária do século XIX. Embora eu acho que o Borges tem lá suas modernidades também, tem minhas opiniões, especialmente aí na coisa do romance saísco, mas enfim, é que o Borges de uma certa forma olha eu digredindo aqui, aperfeiçoa talvez propostas teóricas que o Edgar Allan Poe começou, tá? Então assim, ele faz originalmente, ele de certa forma não imita o Poe, mas eu acho que é como leitor de Poe que ele consegue fazer as suas novas propostas estilísticas para a ficção em especial do conto ensaístico. E aí, para quem quiser saber mais da relação do Borges com o Poe ou do estilo do Borges, eu aconselho os trocentos mil vídeos que tem aqui do canal sobre o autor, se você não quiser ver todos os vídeos do Leandro Aleph lendo ficções, você pode ver a resenha do Ficções ou a resenha do Aleph, que já ajuda um bocado. E depois, então, nessa discussão sobre a literatura argentina, ele vai falar também sobre o Alt como grande escritor da modernidade argentina, eu preciso ler esse homem, tá faltando o Alt na minha lista, e de como, na verdade, o Alt vai fazer algo muito interessante, como, na verdade, a literatura do Alt representa muito do que estava acontecendo contextualmente na Argentina, com essa coisa de, esse mesmo histórico de já ter muitos imigrantes lá, e como isso afeta a cultura, enfim, é muito interessante, e o que é interessantíssimo que o Piglia faz aqui, é que no processo de comentar esses autores, ele vai comentar o Lugones, também vai fazer uns comentários engraçadíssimos, ele vai, em alguns momentos do seu relato, emulando o estilo desses autores, também, então, você, ele vai, em algum momento, contar a história, a moda do Saurimento, contar a história, a moda do Borges, então, é muito interessante, os usos variados da própria mediação, que é o texto, da própria narrativa, então, aqui, sempre a narrativa em evidência, e, então, nessa longa conversa do Renzi com o Tardelski, eles vão, então, passando pelos comentários, não somente da literatura, mas da história, boa parte do comentário de história, ele tinha sido feito já na discussão, em cartas, na correspondência do Renzi com o Madi, então, e aí, eles vão falar de ditadores do passado, vão falar dessas coisas do traidor, um tema que o Borges também gosta muito, né, então, a gente vai vendo que, assim, a discussão, e essa discussão, ela vai se aprofundar aqui no final, nesse diálogo do Renzi com o Tardelski, dos apontamentos indiretos à realidade atual, atual, no caso aqui, do romance, né, na Argentina, porque a gente viu aqui que eles já falaram de homens da política no passado, já falaram de traidores do passado, exilados do passado, só que a conversa deles vai evoluir agora para uma anedota aqui, uma historieta que o Tardelski se orgulha de ter descoberto, ele fez uma descoberta histórica, o Tardelski, esse filósofo, ele não é exatamente um filósofo, né, quando ele vem, chega na Argentina, ele passa a ser professor, ele tem uma, ele deve ter uma filosofia própria que é a filosofia do fracassado, assim, e que eu não vou esmiuçar muito aqui, mas ele passa a ser professor, né, ele acaba virando professor também, mas ele vira amigo do Marcelo Madi, né, então ele fica ali entretendo o Renzi, enquanto o Madi não aparece, né, porque o Madi marcou com o Renzi, mas ele sumiu, ninguém sabe onde ele está, tem gente que acha que ele foi viajar, eles meio que estão esperando para ver se ele aparece, se eles chegam no hotel, enfim, então o Tardelski começa um longo, uma longa fala sobre os filósofos, ele vai falar sobre o Wittgenstein, ele vai falar sobre a sua vida, e esse é um pedaço muito louco, ele vai falar sobre as conversas dele com algumas pessoas, e eles estão num bar, eles passam um tempão lá num bar, eles chamam de clube, então eles estão num clube, e tem meio que esses coroas aí de Entre Rios ali conversando, e aí chega um cara chamado Marconi, e o Marconi é um poeta lá de Entre Rios, e ele começa a contar histórias, e ele vai falar um monte de coisa, e aí esse pedaço ele é muito curioso, porque novamente botando a narrativa em evidência, ele começa, o modo como as pessoas contam as histórias fica muito bizarro, porque as pessoas começam a dizer assim, o Tardelsky conversando com o Renzi, ele vai dizer assim, mas aí a escritora falou na carta, disse Tardelsky que Marconi lhe disse, então começa a ter, os relatos eles começam a ser contados com uma mediação misenabima, lembra que eu falei disso, quem viu o vídeo do Maki e seu contratempo, do Vilamatas, que eu falei da narrativa em abismo, as narrativas orais das conversas aqui, elas começam a ser todas em abismo, então você começa a ter o Renzi dizendo que o Tardelsky disse, que o Marconi disse, que a escritora disse pra ele, então toda a conversa fica assim, e eles ficam dizendo assim, um longo pedaço do romance e é construído assim, e aí Tardelsky disse, que Marconi disse, que ele disse, é tipo assim, então é uma coisa, e aí fica uma coisa assim caótica, meio labiríntica, né, que te dá uma dificuldade mesmo na leitura, né, esse não é um texto fácil de ler, em primeiro lugar, porque já nas epístolas, nas cartas, não fica marcado de quem é a carta, você precisa começar a ler pra supor, então ele demanda uma leitura atenta, uma leitura atenciosa, cuidadosa, calma, e nessa parte da narrativa em abismo, que fica oscilando entre o que o Renzi fala e o Tardelsky fala, eles vão sempre falar assim, que fulano disse, não sei o que, que o professor disse, que fulano disse pra ele, que não sei o que, é tipo assim, então é, fica, é difícil acompanhar quem tá dizendo o que, você tem que ler com muita calma, porque são histórias com muitas mediações de pessoas já, contando, e aí, o final dessa conversa é muito alucinante, me lembrou muito o Bolanho, eu fiquei pensando muito, né, que eu acho que eu descobri que o Piglia é uma grande influência pro Roberto Bolanho, Bolanho que publicou seus principais romances nas décadas de 90 e 2000, eu acho que o grande romance, eu não li o 2006, mas o grande romance do Bolanho que me chamou muito a atenção, que é o Detetive Selvagens, e eu li outros menores, o Noturno do Chile, o Espírito da Ficção Científica, mas o Detetive Selvagens, ele é muito um livro assim também, marcado por muitos relatos, de muitas pessoas diferentes, eu fiquei com a impressão de que tem um pouco do Piglia no Bolanho, nesse livro, pelo menos, mas eu não faço a menor ideia, tá, isso foi uma suspeita, eu não sei se o Bolanho era leito do Piglia, mas eu tô falando isso porque assim, o final do romance do Detetive Selvagens, ele vai ficando meio alucinado, do mesmo modo como o final de Respiração Artificial fica muito alucinado também, ele fica alucinado porque o Tardelski entra numa narrativa praticamente delirante de uma descoberta que ele fez, e aí gente, aqui talvez seja o maior spoiler de história, mas como eu falei, isso aqui é praticamente um anti-romance, então não faz muito sentido, ele é muito romântico sobre a forma e a narrativa, então não faz muito sentido falar de spoiler aqui, mas o Tardelski tem essa, mas se você não quiser ver, tá, pule adiante aí o vídeo, o Tardelski tem uma tese maravilhosa, doida, de que o Kafka e o Hitler se conheceram, porque tem um, quando vão, se vai ler as biografias do Hitler, parece que o Hitler ficou um período aí sumindo, porque não se sabe o que ele estava fazendo, então o Tardelski, ele faz essa descoberta, de que o Hitler, ele esteve um período no mesmo lugar que o Kafka, e eles se conheceram, eles frequentavam o mesmo bar, e eles teriam conversado, teria registros nos diários do Kafka, de que o Kafka conversou com esse homem meio estranho, que pretendia ser pintor e que tinha ideias delirantes e assombrosas sobre o que fazer com o mundo, e a tese do Tardelski, então, é que o absurdo da literatura do Kafka, ele é em grande medida influenciado pelas narrativas, pelas conversas com o Hitler, do que o Hitler pretendia fazer com o mundo, se possível, se ele tivesse esse poder, se ele conseguisse, e que o Kafka tinha, na verdade, acreditado naquele potencial, essa tese é maravilhosa, essa tese do Pilha, porque ele, não tem um determinado momento aqui que o Tardelski vai dizer o seguinte, e eu acho que, assim, é de uma, porque, assim, é uma desconfiança que eu sempre tive meio em relação à Alemanha, porque a Alemanha culmina no nazismo, e assim, gente, eu até esse delirante, porque eu não sou historiadora, não sei por porra nenhuma, mas eu achei sensacional, e o Pilha vai dizer o seguinte, o Pilha, na verdade, aqui é o Tardelski, né? O romance apresenta de maneira alucinante o modelo clássico do Estado transformado em instrumento de terror, ele está falando do processo do Kafka. Descreve a maquinaria anônima de um mundo onde todos podem ser acusados e culpados a sinistra insegurança que o totalitarismo insinua na vida dos homens, o tédio sem rosto dos assassinos, o sadismo furtivo. Um pouco antes, ele fala assim, o gênio de Kafka está no fato de ter compreendido que se aquelas palavras podiam ser ditas, então é porque podiam ser realizadas. As palavras, ai, porra, não foi dar assim aqui, as palavras preparam o caminho, são precursoras dos atos por vir às faíscas dos incêndios futuros. E por que eu achei isso incrível? porque ele meio o que o Tardelski, o Piglia está dizendo aqui pela boca do Tardelski, não deixa de ser uma filosofia, não é uma filosófica, é a de que para que alguma coisa se concretize historicamente em algum lugar, ela precisa ter sido prevista na literatura. Ela precisa ter sido escrita, ela precisa ter sido dita de algum modo antes. Talvez não necessariamente pela literatura, mas pela arte ou pela própria filosofia. E por que eu achei genial isso? O totalitarismo nazista e a sua pretensão de conquista contínua e sempre adiante, sempre para um futuro glorioso, e eu lembro muito da Hannah Arendt falando nisso, no origem do totalitarismo, ela parece ter sido possível na Alemanha porque foi na Alemanha que foram escritas certas coisas e que tinha certas coisas do imaginário das pessoas. Então, assim, a Alemanha é o lugar onde você teve o Fausto do Goethe, é o lugar onde você teve as óperas do Wagner, é o lugar onde você teve o Nietzsche, o super-homem do Nietzsche, e... Kafka era tcheco, mas Kafka escrevia em alemão, né? Então, onde você teve o absurdo, os horrores, por exemplo, da colônia penal, né? Do Kafka. Então, essa tese, essa tese de Tardels que me agrada muito, ela pode estar completamente errada, gente, mas, assim, literariamente, esteticamente, ela é muito boa, né? Concordem comigo, por favor, ou não, ou discordem educadamente nos comentários. Enfim, quanto tese, pelo menos, é interessante essa coisa de uma hibris que contamina o imaginário alemão antes mesmo de que alguma coisa tão surrealmente terrível pudesse ser, de fato, executada, né? De como o espírito alemão, de certa forma, já estava impregnado dessa ideia de grandeza que era predominante na cultura. E o que acontece aqui, novamente, se a gente parar para prestar atenção nas coisas implícitas, é que o Piglia está falando de um regime cruel, terrível, autoritário, totalitário, sem falar da ditadura da Argentina, né? Então, assim, ele está falando de pessoas sendo mortas, de um regime horrível, né? Ou seja, novamente, ele está trazendo a história e esse tio que continua sumindo, né? Então, assim, a ausência dessa pessoa que a gente não sabe para onde foi, né? E a gente sabe que a ditadura na Argentina foi terrível, matou muita gente, muita gente sumiu, não foi encontrada. E aí, eu gostaria de ler uma outra passagem que eu acho que ela é ambígua. Eu acho que aqui ele está falando de uma coisa, é o Tardelsky falando, mas eu acho que ela pode ser lida nessa clave do que não está sendo dito no romance também, né? Ele vai dizer assim, sobre aquilo de que não se pode falar, o melhor é calar, dizia Fittgenstein. Como falar do indizível? Essa é a pergunta que a obra de Kafka tenta repetidamente responder. O melhor disse, sua obra é a única que de maneira refinada e sutil atreve-se a falar do indizível, daquilo de que não se pode nomear. e me parece que, assim, de um modo um pouco também, talvez, uma tentativa de sutileza, o Pigler está tentando nesse romance falar do que não se pode falar, porque, né, a censura não ia deixar. Então, ele pega esse livro que, na superfície, é um livro sobre narrativas, e, não, em grande medida, ele também é um livro de narrativas. Então, assim, ele é um livro sobre narrativas, ele é um livro sobre a construção literária e o papel da literatura na identidade de um país, ele é um livro sobre a história e como se faz história em grande medida, tanto pelas investigações do Madi em relação ao Henrique Osório e do Tardelski em relação à ligação do Kafka com o Hitler. Então, nessa construção aí de sentido e também na interpretação que o Tardelski faz dessa ligação, que tem um quê de filosófico também, em como construir sentido com essa narrativa. O livro, me parece que ele é em grande medida esse livro sobre narrativas, então, sobre o texto como mediação, sobre o texto como uma tentativa de dar sentido aos fatos, como os fatos sozinhos, soltos. Inclusive, lembrei de uma outra passagem incrível onde ele fala sobre isso, eu espero encontrar, ele diz assim, quero dizer que na realidade é fato que nunca acontece nada conosco, todos os acontecimentos que podemos contar sobre nós mesmos não passam de manias, porque em sumo, o que podemos chegar a ter na vida se não duas ou três experiências? Duas ou três experiências, não mais que isso, às vezes, inclusive nem isso, já não há experiências, no século XIX havia só ilusões. Todos nós inventamos variadas histórias para nós mesmos, que no fundo são sempre a mesma, para imaginar que aconteceu alguma coisa conosco na vida, uma história ou uma série de histórias inventadas que no fim são a única coisa que na realidade vivemos, histórias que contamos para nós mesmos com o objetivo de fazer de conta que temos experiências ou que aconteceu alguma coisa que tenha sentido em nossa vida. Mas quem pode garantir que a ordem do relato é a ordem da vida? Dessas ilusões somos feitos, querido mestre, como o senhor sabe melhor do que eu. Esse é um fragmento de uma carta que o Renzi manda para o Maggi, para o tio Marcelo Maggi, e que tem muito a ver com essa coisa do sentido das narrativas. Então, as narrativas tentando estabelecer sentido entre os fatos, entre os acontecimentos, construir uma história que faça sentido, que é o que... É não só o que o Renzi tenta fazer quando conta a história da família dele, como o que o Maggi faz quando tenta organizar a biografia do Henrique Osório. É o que o Tardelsky faz quando tenta entender como o nazismo foi possível e a sua relação com a obra do Kafka. Então, numa primeira camada, a gente tem esse romance sobre narrativa. Então, o grande... O grande personagem do livro é o próprio texto, é a própria narrativa. Mas no subtexto, a gente tem essas coisas que são deixadas aí sobre traidores da pátria, sobre dissidentes políticos, exilados, pessoas desaparecidas. E, no fim, o absurdo do horror e da violência extrema de regimes totalitários. Então, de uma certa forma, o Piglia vai tangenciando as questões contextuais da situação política da Argentina por baixo dessa grande discussão sobre a narrativa. Então, assim, achei um romance super higienoso. Gostei muito de conhecer o Piglia. Estou curiosa. Ele faz... Os comentários que ele desenvolve aqui sobre literatura são deliciosos. Então, eu estou muito empolgada para ler os diários lá do ano de formação, esses diários. porque me parece que tem muito a ver com essa formação enquanto leitor. E é isso. Então, me digam se vocês já leram esse romance do Piglia, o que vocês acharam, se vocês já leram outros romances do Piglia e o que vocês acharam, se vocês recomendam. Se vocês fizeram alguma leitura diferente da minha em relação a esse romance, tá? É isso. Obrigada pela companhia no vídeo extenso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.